Amigos da Rumo Veículos, Jetta no detalhe, carro TSI 2.0, ano 2017, 16-17 TSI, aquela configuração maravilhosa, branco, teto solar, interior, caramelo, vamos ver no detalhe, discos e pastilha novos, 4 pneus Michelin, carro não tem martelinho para fazer, nada, 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 teto solar, interior, caramelo, na verdade é um creme, né? Dá uma olhada no interior, os bancos, novos, 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 lateral de porta na mesma qualidade, o carro acabou de passar também por troca de óleo, filtro, todas as partes comuns que se deve ser feito, né? Botão, tudo novinho, 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 o carro é muito bem cuidado, tem lá 74.000 km, se não me engano, tá lá a cereja do bolo, teto solar, o carro não tem martelinho, tem detalhezinho na roda aqui embaixo, um gato, já tá com a placa Mercosul, vou abrir aqui o porta-bala, tudo como se deve, pra você que quer um Jetta novinho, aqui tá fechado, vai tá lá, step, tudo certinho, vou tirar aqui, tudo beleza, etiqueta ainda do carro, serramentas, tudo certo, carro novo, 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 engate funcional, ó o para-choque traseiro, não tem marca, nada, o carro é extremamente novo e bem cuidado, vou mostrar o banco do motorista, que é geralmente o que mais desgasta, dá uma olhada, banco novo, 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 o carro é perfeito, pra você que tá procurando um Jetta, teto solar, versão TSI, esse é o carro, pra quem quer um Jetta legal, quer um Jetta novinho, quer um Jetta muito bem cuidado, esse é o carro, tá procurando um Jettão? Vem, que na Rumo tem, tchau e obrigado! Tchau, 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 tchau!